Tudo bom, pessoal? Vamos falar hoje sobre as notícias que a gente tem visto aqui. Semana passada eu vi uma notícia sobre um grupo de brasileiros, com acho que 40 e poucos brasileiros, eu vou tentar achar essa notícia e vou deixar aqui na descrição pra vocês, que foram presos ali na fronteira com o México e tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Eu já falei diversas vezes isso aqui e é difícil a gente conscientizar realmente as pessoas. Há alguns anos eu venho batendo muito nessa questão da imigração ilegal e eu já quero deixar claro aqui pras pessoas, porque tem aí um monte de gente que às vezes... um monte não, é dúzia, né? Que comentam nos vídeos dizendo, poxa Daniel, mas é uma hipocrisia, um advogado falar que é contra a imigração. Não, eu não sou contra a imigração de forma alguma. Eu sou contra a imigração ilegal. E às vezes as pessoas falam, tive até uma pastora que comentou na semana passada aí num dos meus vídeos, eu até respondi a ela no meu Instagram. Tô pensando em gravar um vídeo de resposta pra ela. Ela falando que a gente deveria... a gente, eu falo os advogados, deveriam todos se sensibilizar pra regularizar as pessoas que estão ilegais dentro dos Estados Unidos, inclusive ela, como ela mesma diz. E eu fico curioso, porque ela, como pastora, ela aceitara a ilegalidade, né? Quebrando as leis dos homens e a lei de Deus, em consequência. Eu fico em dúvida se ela mentiu na hora de entrar nos Estados Unidos, na hora de pegar o visto dela, ou na hora de pular o muro. Em algum momento houve a mentira, né? E a manutenção dessa mentira. Então me surpreendeu a mensagem dela, mas quem sabe eu responda pra ela num vídeo sobre essa questão. Mas, vamos lá, o que aconteceu? A gente tem visto aí muitas, muitas mídias, inclusive agora, pegando muito pesado a mídia hispânica, sobre essa questão do aglomerado de pessoas que estão ali na fronteira dos Estados Unidos com o México. Eu vou deixar também aqui na descrição alguns links de algumas reportagens que foram feitas ali. Primeiro, pra vocês verem como é que vivem ali as pessoas aguardando. Segundo, isso foi pouquíssimo noticiado, na época do Covid, as pessoas estavam na mesma condição ali, tá? E eu me pergunto, né? Até onde o governo mexicano tem culpa nisso? Até onde ele tem responsabilidade nisso? Ah, não, mas eu não tenho nada a ver porque as pessoas estão ali simplesmente aguardando. Bom, muitas dessas pessoas estão ali aguardando para cometer um crime. E aí, né? Até onde o governo mexicano poderia evitar isso, impedir isso e não permitir que aquelas pessoas ficassem ali daquela forma? Entendeu? Sem falar na questão toda de estrutura de doenças, alimentação. Vocês vão ver ali, tem criança que está sem roupa na reportagem, né? Vivendo ali na rua. Essas pessoas vão entrar nos Estados Unidos e vão viver da mesma forma. E vocês vão ver ali na reportagem, pessoas mostrando ali, morando duas, três famílias dentro de uma mesma barraca de camping. Então, nós estamos falando em três famílias, seis pessoas, dormindo dentro de uma mesma barraca de camping que foi feita para duas pessoas. Quando essas pessoas chegarem nos Estados Unidos, elas vão viver da mesma forma, né? Então, é óbvio que não é bacana nem para um país e nem para o outro. Não é nem para o México que está ali com aquelas pessoas todas. E nem para os Estados Unidos que é onde essas pessoas querem receber. E muitos deles estão simplesmente atravessando os Estados Unidos e indo para o Canadá. Também vou deixar a reportagem aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, eu acho que essa questão de migração, e eu falei isso, inclusive, semana passada num congresso que eu fiz para a OAB. Essa questão de migração, ela é uma coisa que precisa ser debatida, é uma questão que precisa ser trazida à tona e colocada o dedo na ferida, né? Muitas pessoas falam, não, precisamos fazer parte de grandes conglomerados comerciais. E eu concordo que nós precisamos fazer parte, nafta, alca, o Mercosul e por aí vai, né? Nós temos aí a União Europeia e tudo. Eu acho que você ter zonas de livre comércio ali entre alguns países é muito bacana e isso estimula, sim, com certeza, o comércio. Mas você precisa também ter zonas de limitação ou liberação de migração, né? Porque, senão, você vai ter as pessoas circulando ali dentro e trazendo os problemas de um país para o outro. E é muito fácil você ter um país que não está nem aí para essa população, que muitas vezes é a população que não tem nem o que comer, e simplesmente falar, não, vai, vai para o vizinho e o problema é dele. Deixa a gente aqui fazer de conta que está tudo bem porque o comércio está acontecendo com o país. E você simplesmente terceiriza um problema, que é um problema que você deveria resolver, que é um problema que o seu país deveria resolver. Então, isso tem sido um grande caos dentro dos Estados Unidos e eu vejo até algumas pessoas dizendo, né? Falando assim, não, mas tem que deixar entrar porque é imigrante, ilegal, ele paga impostos, né? Isso, até a tal pastora comentou isso. Na verdade, não é bem assim, né? Porque o ilegal, ele paga imposto, ele paga imposto que todo mundo paga. Então, ele não é diferente por causa disso. Ele não tem mais direitos do que isso e, pelo contrário, ele tem menos direitos. Porque ele não paga imposto de renda, porque ele não tem social, ele não tem identificação, ele não tem como pagar o imposto de renda. Ele paga menos impostos, mas ele utiliza dos mesmos serviços, né? E outra, é a mesma coisa, tenta comparar. Imagina um homeless, um morador de rua, entrar na sua casa e trazer pra dentro da sua casa uma água e o sanduíche dele. Só pra ele sobreviver, tá? E ele, todo dia sai, ganha o dinheiro dele e volta pra dentro da sua casa e vai dormir na sua sala. Mas ele traz a comida dele e ele traz a água que ele vai beber. Mas ele usa o seu banheiro, ele usa o seu teto, ele usa o seu sofá, ele usa o seu espaço, ele usa o seu banheiro, ele usa tudo o seu, mas ele tá trazendo, ele tá comprando e pagando imposto, obviamente, porque o imposto tá embutido na comida, ele tá trazendo pra dentro da sua casa, mas ele tá pagando imposto só pras coisas que são interessantes pra ele e não pros demais, né? Que tão ali vivendo dentro da sua casa, junto com você. É exatamente a mesma coisa, né? Quando você não paga um imposto de renda, você tá tendo exatamente a mesma contribuição que qualquer outra pessoa dentro daquele país vai ter, seja cidadão ou não. E você tá comprando coisas ali que são coisas interessantes pra você e que nem sempre essas coisas vão trazer qualquer tipo de benefício para o país em si, ele vai simplesmente beneficiar, como alguns tipos de impostos que são tão reduzidos, ele vai beneficiar uma proteção de manancial, uma proteção de alguma área ou até um investimento dentro de uma área específica e não o coletivo. E também esses valores nem são tão significantes ou representativos dessa forma, né? Então, assim, é uma grande ilusão achar que a contribuição do imigrante ilegal para o país é fundamental. Muitas pessoas falam, poxa, mas e a mão de obra? Quero ver como é que os Estados Unidos vai sobreviver com mão de obra barata. Bom, se eu concordasse com isso, eu seria hipócrita, porque, primeiro, eu não concordo com mão de obra barata, não acho que isso eleve o nível de um país, né? Apesar de ser muito bacana pras pessoas, isso não eleva o nível do país. E eu seria mais hipócrita ainda se eu falasse um negócio desse, porque eu sou totalmente contra a mão de obra na China. Eu sou totalmente contra a forma de mão de obra que é explorada nesses países que são praticamente escravos, inclusive Brasil, né? Se nós formos imaginar aí o custo da mão de obra Brasil, não dá para comparar com China, que é ridículo o preço lá, mas se você for comparar com países de terceiro mundo, o custo da mão de obra é muito barato, né? E isso faz com que, obviamente, a economia agire com valores mais baixos. Por isso que o brasileiro adora o baratinho, a economia, o quanto mais econômico for melhor, eu não vou comprar o melhor, eu vou comprar o mais baratinho. E essa política eu não gosto, né? Essa cultura eu não gosto, eu acho que quanto menos você remunera a pessoa, mais controle você exerce sobre ela. Então, essa história de, ah, não, a mão de obra tem que ser barata porque o americano não quer fazer, se não tivesse gente para fazer, o americano teria que fazer, e se ele não fizesse, ele morreria de fome, ou pagaria caro para alguém fazer, né? Então, eu, por exemplo, se o jardineiro da minha casa não vem cortar a grama e a grama está alta, eu vou fazer o quê? Ficar olhando para a grama crescer? Não, eu pego a máquina que está na minha garagem, vou lá, dou uma parada na grama, e na próxima vez que o jardineiro vier, ele apara, né? Se eu tenho uma piscina em casa e cai uma folha na piscina, eu vou deixar a folha ali? Não, eu vou limpar. Eu vou, nos Estados Unidos, você ter uma pessoa para limpar a sua casa todos os dias, é um valor absurdo, é um valor insano. Você vai pagar fácil aí 120, 150 dólares por dia, dependendo do tamanho da sua casa. Por dia não, por três horas de trabalho, dependendo do tamanho da sua casa. É impossível você ter uma pessoa, como no Brasil, em tempo integral, trabalhando de segunda a sexta. É impossível, né? Porque é muito caro esse tipo de coisa. Então, você vai aprender a fazer, você vai se mexer e você vai se adaptar àquela situação, vai lavar roupa, vai secar, vai passar, vai pendurar, vai guardar, e vai limpar a casa durante dez dias, a cada dez dias vem uma faxineira, a cada quinze vem uma faxineira, enfim, você vai se adaptar àquela determinada situação, né? E eu não sou contra a imigração, pelo contrário, eu acho que principalmente países que têm uma baixíssima taxa de natalidade, eles precisam ter uma reposição populacional, eles precisam ter aí uma imigração, e eu acho que até para a questão de miscigenação mesmo mundial, porque senão você acaba regionalizando doenças, você acaba regionalizando problemas, e você acaba não forçando a humanidade a se desenvolver. Então, você precisa ter aí esse trânsito de pessoas, né? Essa mistura de pessoas, isso é muito importante, é até para a saúde do planeta. Mas eu acho que muito mais importante do que você liberar a fronteira, abrir a fronteira, é você regularizar quem já está dentro do país. Porque imagina se os Estados Unidos regulariza esses 11 milhões, ou metade disso, né? O Biden tinha prometido isso na campanha. Se o Biden regulariza esses 6 milhões de ilegais, vocês têm ideia do que isso vai representar para a economia? Do que isso vai agregar de imposto? Do que isso vai aliviar emocionalmente essas pessoas? Do quanto essas pessoas que já amam o país, por isso que elas estão dentro do país, e elas merecem uma chance aí de, de repente, lutar mais ainda pelo país, e fazer mais ainda, o quanto essas pessoas vão se doar e amar ainda mais os Estados Unidos? Então, assim, eu acho que essa questão, ela precisa ser mais debatida, ela precisa ser trazida à mesa de uma forma muito clara, assim, muito transparente. Olha, baixa a bola porque você não é, você não está tão essencial quanto você acha, mas você pode ser tão essencial quanto você acha que você é, se você se regularizar. E eu vou te dar essa oportunidade, com essa oportunidade essa pessoa vai agarrar isso e vai, sim, mostrar que ela merece, sim, estar regularizada dentro de um país e, sim, contribuir com essa capacidade de crescimento. Eu acho que isso é o que vai fazer uma grande diferença para todos os países, né? E responsabilizar aqueles que, eventualmente, estão facilitando de algum jeito que essas pessoas entrem numa miséria absurda e permaneçam nela por muito tempo. Então, eu acho que isso precisa ser trazido à mesa, isso precisa ser debatido, isso precisa ser resolvido. Deixo aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado.